O CERVO DE DEUS O CERVO DE DEUS O CERVO DE DEUS Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pito. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zé Bebeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiam. O fracasso, nós acabamos de escutar uma história de um pescador que inicialmente, um não, dois, eles haviam tentado a noite inteira pescar. Aquela era a profissão deles e eles fracassavam. O fracasso pode tornar-se um degrau para o sucesso. Esse incidente na vida de Pedro é descrito em Lucas 5 e ele ilustra muito bem essa verdade. Pedro havia pescado com seus amigos a noite inteira. Ele estava cansado e não pegou peixe algum. Quando Jesus chamou a Pedro em Marcos 1,16 e 17, nós vemos que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia e ele viu Pedro lançando a rede ao mar com o seu irmão. Porque ambos eram pescadores. Essa era a profissão de Pedro. Pedro não era um novato naquilo que ele estava fazendo quando esse acontecimento de Lucas 5 se deu. Não. Ele dependeu de uma boa pescaria por muito tempo. Porque era dela ou da pescaria que ele tirava o sustento, o seu sustento e o sustento de sua família. Porque a palavra de Deus diz que Pedro tinha sogra. E se ele tinha sogra, então nós podemos supor que ele tinha mulher e filhos para sustentar. Pedro estava acostumado a trabalhar a noite inteira pescando. Mas naquele dia, Pedro não pegara nada. Certamente, Pedro tinha boas redes para pescar. Certamente, ele tinha um bom barco, porque ele era um profissional da pesca. Certamente, Pedro também sabia exatamente o lugar e a hora em que poderia pegar mais peixes. Ele estava acostumado. Ele sabia tudo de pescaria. Ele era um bom profissional. Mesmo assim, ele trabalhara a noite toda. E naquele dia, ele voltou de mãos vazias. Há momentos em nossas vidas que mesmo naquilo que nós fazemos melhor, naquilo que nós achamos que somos bons, muito bons, que temos experiência, que temos mais presteza, mais habilidade, mais confiança, nós falhamos. A Bíblia diz que no dia seguinte, os pescadores estavam lavando as redes da praia, muito cansados e desanimados. O versículo 2 diz que Jesus viu os dois lavando as redes. Então, ele entrou no barco de Pedro e disse, Pedro, afaste-se da praia. Então, Jesus sentou e começou a ensinar a multidão. E Pedro estava ali ouvindo a mensagem de Jesus, cansado, desanimado. Depois de uma noite sem dormir, Pedro de mim está escutando de cabeça baixa. Porque quem é sanguíneo sabe como é que o sanguíneo lida com o fracasso. Ele se deprime imediatamente. O sanguíneo, diante do fracasso, ele se deprime e se entristece imediatamente. Quando Jesus acabou de pregar, ele disse a um Pedro deprimido, triste e cansado. Vamos pescar. Vamos para as águas mais profundas. Lancem as redes para a pesca. Jesus sabia a resposta de Pedro, porque a Bíblia diz que Jesus viu quando Pedro estava lavando as redes. E Jesus viu também a expressão no rosto e no corpo de Pedro. Porque o sanguíneo, ele fala com o corpo inteiro. O sanguíneo fala com o rosto e fala com o corpo inteiro. Quando ele está chateado, todo o corpo dele fala. E ele viu no rosto e no corpo de Pedro, que deveria ser uma expressão de completo desamparo. Ele havia falhado em fazer aquilo e que ele era um externo. Aquilo que ele fazia é melhor. Naquele dia, ele havia falhado. Pedro disse, Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque a Sul quem está dizendo, eu vou lançar nas redes. Quando Pedro obedeceu, pegou tanto peixe que eles quase foram a pique. Mas, Mara, o que é que essa história nos ensina sobre o fracasso? Ela nos ensina que, às vezes, o nosso melhor não é suficiente. Jesus nunca realizou um milagre sem um propósito. Ele utilizava os milagres para ilustrar princípios. Esse incidente nos revela o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Quando, aparentemente, nós estamos diante de uma situação de fracasso que, na verdade, não é um fracasso. É um incidente na vida. Há momentos em nossas vidas que damos o melhor de nós e, ainda assim, ficamos longe do nosso alvo. Não conseguimos aquilo que nós queremos. Estudamos com dedicação para uma prova e não tiramos a nota que esperávamos. Nos dedicamos a uma tarefa, a uma pessoa, a um emprego e não temos o retorno que nós aguardávamos. Em certas ocasiões, a vida pode ser dura e aí nós ficamos com o Pedro, completamente desanimados. Exatamente porque fizemos o que estava ao nosso alcance, mas isso não foi suficiente. Aí pensamos, de que adianta continuar tentando? Eu fracassei naquilo que eu era melhor. Então eu não vou tentar mais, não. Eu vou fracassar mesmo. Eu tentei tudo e não adiantou nada. Não há mais nada que eu possa fazer a respeito. A parte fascinante dessa passagem bíblica é compararmos as duas pescarias. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda e nada conseguiram. Enquanto eles lavavam as redes, chegou Jesus e em pouquíssimo espaço de tempo eles pegaram peixes como nunca. Era o mesmo lago. Era o mesmo barco. Eram as mesmas redes. Eram os mesmos pescadores. Então, o que fez a diferença? Atenção. Jesus já havia entrado na vida de Pedro. Ele já era discípulo de Jesus quando esse incidente aconteceu. Há três diferenças entre as duas pescarias. E essas diferenças nos ensinam os princípios que nós devemos seguir quando os nossos melhores esforços terminam em aparente fracasso. Deus é um Deus de princípios. E às vezes ele permite o fracasso para que aprendamos o caminho da vitória. Às vezes Deus quer levar você a um lugar mas você insiste ali. Você insiste em ficar ali. Você se acomoda ali. Você acha que aquilo é que é bom. Mas quando Deus quer levar você a um lugar muitas vezes ele permite que isso aconteça. Deus está interessado no meu e no seu sucesso. Os pais sempre desejam e oram para que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Deus, como nosso pai, ele também quer que nós sejamos vitoriosos e bem-sucedidos. O primeiro princípio para alcançar o sucesso encontra-se em Lucas 5, 3. Diz assim Jesus estava no barco com os discípulos. Aproprie-se da presença de Deus em sua vida. Quem está com você não é um alguém qualquer. Não é Buda. Não é nada disso. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus que está vivo. Na vida de Pedro, o barco representava a sua subsistência. Se você for pescador, o seu barco é o seu negócio. É importante salientar que Pedro colocou o seu barco à disposição de Jesus. Jesus usou o trabalho de Pedro como plataforma para ministrar, para pregar o Evangelho. E eu e você? Será que Deus tem acesso ao nosso trabalho? Será que o nosso trabalho está à disposição de Deus para que Ele use a qualquer hora? Se está, Deus às vezes quer levar você a outro lugar. Deus quer tirar você muitas vezes de onde você está e levar a outro. e aí Ele te deixa numa situação desconfortável. Mas isso não é fracasso. É Deus mostrando para você que há outra coisa além daquela que você está vivendo. Há abertura para que Deus ministre as pessoas por meio do seu trabalho. É comum as pessoas tentarem separar a vida cristã das suas carreiras. Mas isso impede que Deus abençoe completamente a sua carreira. Deus vai abençoar tudo o que você entregar a Ele. Tudo. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu trabalho, sua casa, tudo o que você entregar a Ele, Ele vai abençoar. Tudo o que você disser é seu Senhor. Faça o que quiser, Ele vai abençoar. Se você entregar todas as áreas da sua vida, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Ah, mas eu já estou velho para isso. Eu estou novo demais para aquilo. Tudo o que você entregar a Ele, Ele vai abençoar. Quando Jesus está no comando do barco, a sua presença elimina o medo do fracasso. A presença de Jesus reduz a nossa preocupação com os resultados. Portanto, reduz o estresse. Quando Pedro permitiu que Jesus fosse seu companheiro da pescaria, os resultados foram incríveis. Ele pegou tantos peixes como nunca havia pescado sozinho. Preste atenção à sequência dos fatos. Primeiro, Pedro usou seu barco para o propósito de Jesus. Jesus utilizou o barco para alcançar as pessoas. Então, depois que Cristo tinha usado o barco para os seus propósitos, Deus tomou conta das necessidades de Pedro e Ele prosperou como nunca. É exatamente o que Ele prometeu. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E todas as coisas vos serão apresentadas. O segundo princípio encontra-se em Lucas 5,4 quando os discípulos foram pescar pela segunda vez. Eles pescaram sob a direção de Jesus, seguindo fielmente as instruções de Jesus. Portanto, coopere com o plano de Deus. Antes de fazer algo, pergunte a Ele. Antes de realizar algo, pergunte a Ele. Não apenas devemos nos apropriar da presença de Ele em nossas vidas, nós também devemos cooperar com Sua presença em nossas vidas. Porque quando Deus está dirigindo as nossas vidas, não há como fracassar. Não há. Ito Waters afirmou Deus não patrocina fracassados. O plano de Deus para a sua vida e para a minha vida não é um plano de fracasso. é um plano de vitória. A reação de Pedro à orientação de Jesus foi maravilhosa. Ele não discutiu, Ele não disse quem é você para me ensinar como pescar. Ele também não perguntou isso mesmo, Senhor. Quantas vezes nós perguntamos, nós sabemos que Deus quer que nós façamos algo e aí nós perguntamos é isso mesmo, Senhor. Do ponto de vista humano, não era a hora certa. Do ponto de vista humano, tudo aquilo parecia ridículo. Hora certa de pescar é a noite e não de dia. Mas Pedro obedeceu. Pedro não deu atenção aos seus sentimentos. Apesar de ser sanguíneo, apesar de desanimado, apesar de deprimido, apesar de cansado, ele não disse o que adianta? Por que continuar? Ele deixou os sentimentos de lado e obedeceu. obedeceu. Essa é a diferença entre o perdedor e o vencedor. O perdedor, diante do fracasso, ele entrega os pontos. Diante do fracasso, ele para com tudo. Diante do fracasso, ele se entrega ao desânimo. O vencedor, diante do fracasso, ele perda de novo. Ele fala com Deus. Ele obedece a voz de Deus. Ele acredita que Deus não é um Deus de fracasso. Deus é um Deus de vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não acredite quando você estiver diante de um suposto fracasso, de um aparente fracasso. Por que você acha que Jesus disse a Pedro afaste-se um pouco da terra? Porque em águas rasas nós só pegamos peixes pequenos. A maioria das pessoas vive nas águas rasas da vida. Elas vivem apenas na superfície. Suas vidas não têm profundidade porque elas estão satisfeitas em ficar somente na margem, sem nunca se lançarem águas profundas. E por que? Porque na água rasa elas se sentem mais seguras. Elas conseguem dominar. Experimente. Entra no mar. você sente se você passar da água por aqui você vai ter que ficar nadando. Você não tem mais como tocar o chão. Você vai ter que confiar em Deus. Em águas profundas as pessoas têm medo de naufragar. Portanto, muitas pessoas ficam nas águas rasas pegando os seus peixinhos e achando que é por isso que é mais seguro. E aí olham as pessoas que pescam coisas grandes que recebem grandes milagres de Deus mas essas pessoas aprendem a mergulhar nas águas profundas. Mas em Ezequiel 47 nós temos a torrente de águas purificadoras. O rio de Deus não é raso. Nele não se pode atravessar a pé. É preciso passar a nada. Lá em Ezequiel 47 5 diz assim Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimo peixe e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe esse rio junto a ele se acharão pescadores desde em Gedim até Emeglaim haverá lugar para se estender em redes O seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande em multidão excessiva Esse é o rio de Deus Algumas pessoas não querem mergulhar nessas águas por medo de dizerem que elas são fanáticas ou então porque temem que Deus peça a elas algo que elas não querem entregar a Deus Outros dizem o que meus amigos ou família vão pensar por isso as pessoas se satisfazem em viver na superficialidade mas mas na superficialidade eu e você vamos estar sempre a um passo de desistir Deus quer entrar em nosso emprego na nossa família no nosso casamento em todas as áreas e fazer as coisas do jeito dele na nossa vida profissional de acordo com as ordens dele deixe que Deus conduza e coopere com o plano de Deus para a sua vida o terceiro princípio encontra-se no versículo 5 diz assim porque és tu quem está dizendo isso espere Deus agir para superar o fracasso nós devemos antever as promessas de Deus em nossas vidas na segunda tentativa os discípulos agiram com base na promessa de Deus eles foram pescar mais uma vez porque eles acreditaram que Deus trariam os peixes Jesus disse a Pedro exatamente aonde lançar as redes Pedro não estava confiado na capacidade dele pescador Pedro não estava confiado mais naquilo que ele aprendeu ao longo dos anos Pedro não estava mais confiado na sua experiência portanto se ele não confiava na sua experiência ele não tinha medo mais do fracasso tememos o fracasso quando confiamos na nossa capacidade mas talvez você esteja dizendo isso parece muito bom mas você não conhece a minha história ou a minha situação nesse momento eu me sinto derrotado ou derrotada pelos problemas que eu estou enfrentando eu estou passando por momentos muito difíceis que você nem imagina se você se sente derrotado pelas circunstâncias comece a ler a Bíblia para encontrar uma promessa específica de Deus e então comece a reivindicá-la espere Deus agir e você vai perceber que a promessa de Deus vai injetar esperança na sua situação que parecia desesperadora é mais comum do que você imagina que o verdadeiro sucesso comece com o fracasso muito mais comum do que nós imaginamos veja o resultado do versículo 6 eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a romper a rasgar Deus abençoou com mais do que aquilo que eles necessitavam é sempre assim quando nos apropriamos da presença de Deus quando cooperamos com o seu plano quando nós conseguimos antever ou crer nas promessas de Deus eles tiveram que pedir ajuda de outros para que eles não fossem a pique esse é o ponto Deus não quer abençoar apenas a sua vida Deus quer abençoá-lo de tal forma que você tenha para dividir com outras pessoas Ele quer abençoar outras pessoas por meio da sua vida e da minha vida pessoas cujas redes estão vazias mas você não vai acabar a sua vida lavando ou consertando redes vazias ou redes velhas não tenha medo a promessa de Deus para a sua vida não é essa naquele dia os discípulos descobriram que enquanto eles seguissem a Jesus as suas necessidades seriam satisfeitas por isso eles desejaram ter um relacionamento com Deus e não apenas receber o milagre de Deus mas como essa história se aplica a minha vida muito bonito a pesca maravilhosa é muito conhecida mas como é que tudo isso se aplica a minha vida talvez você esteja se sentindo como discípulos antes de Jesus chegar e talvez você esteja dizendo trabalhei toda noite trabalhei toda vida tenho trabalhado por tantos anos e eu tenho voltado com a rede vazia isso descreve a situação pode ser do seu casamento da sua vida profissional dos seus filhos do emprego que você ocupa atualmente da sua situação familiar como um todo da sua saúde ou de algum outro problema que você esteja enfrentando você sente que não teve nenhum progresso ou pouco progresso e por isso já disse pra si mesmo de que adianta por que continuar tentando pra que me esforçar talvez você tenha se tornado um cético ou uma cética com relação a vida mas seja como Pedro Pedro não foi cético o fato do seu problema ainda não ter sido resolvido não significa que Deus não tenha uma solução pra ele devido ao fracasso geralmente aprendemos lições que nos ajudam a alcançar o sucesso continue a mensagem de Deus pra você hoje é essa tente mais continue persevere Jesus está no barco ele vai fazer a diferença na sua vida não desista e então o amor de Deus por você vai te constranger quando Deus fizer na sua vida aquilo que hoje você acha impossível quando Deus fizer na sua vida cumprir na sua vida tudo o que ele prometeu o amor de Deus vai te constranger a tal ponto que você vai dizer como Pedro disse naquele dia você vai se prostrar aos pés de Jesus agradecido e vai dizer retira-te de mim Senhor porque eu sou pecador e você vai se arrepender muito de não ter crido nele porque ele acreditou em você o tempo inteiro quando você chorava ele via você sorrindo ele via você com o seu sonho realizado ele enxergava e desejava aquele momento para a sua vida persevere persevere amém Jesus muito obrigado Senhor e a palavra estende a tua mão poderosa sobre nós Senhor vem sobre as nossas vidas Pai que a tua bênção Senhor seja sobre cada um aqui Senhor Senhor que ninguém olhe para o aparente fracasso Senhor mas que nós possamos Senhor a partir de hoje enxergar como tu enxerga Senhor tu fez lá no final Senhor tu fez Senhor a nossa alegria porque a tua palavra diz que não importa como as coisas começam nem como elas vão pelo meio importa como elas terminam e quando terminar Senhor nós não vamos estar lavando rede Senhor mas vamos glorificar o teu nome te agradecemos em nome de Jesus